Olá, para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, a IP vai surpreender você mais uma vez. Promoção Caldeirão IP, um milhão para você. Você tem muitas chances de ganhar com mais de mil kits instantâneos, um carro por semana e ainda um milhão de reais. Vem até as lojas do supermercado Ponto Novo, no Jardim Novo ou no Jardim Almira, para saber como funciona, como participar e quantas são as suas chances de ganhar. Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar?